O milagre está acontecendo agora, composição de Roberto Reis, gravando Eugênio. Quando Jesus desceu do monte, seguiram grandes multidões, um leproso se aproximou, e de joelhos madurou, e disse, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu as mãos, e imediatamente ele ficou sã. Jesus entrando em Cafarnaum, se aproximou um centurião, pedindo pra curar o teu servo, então. Jesus lhe disse, irei curá-lo, mas respondeu o centurião, não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, não. Mas uma só palavra, e o meu servo será curado. Eu sei que tens autoridade, quando o Senhor fala, tá falado. Jesus se admirou e disse, nunca vi fé assim em todo Israel. O moço foi curado, e assim eu aprendi, enquanto adoro aqui, Deus opera do céu. O milagre está acontecendo agora, enquanto estou cantando, acontece agora. Deus vai operando, e você adora. O céu está descendo, estou sentindo a glória. O milagre está acontecendo agora, enquanto estou cantando, acontece agora. Deus vai operando, e você adora. O céu está descendo, estou sentindo a glória. O milagre está acontecendo agora. Sentado lá do trono, ele cura agora. Somente uma palavra, enquanto a igreja adora. O milagre acontece, isto não é história. Você glorifica, Deus opera agora. O milagre está acontecendo agora, enquanto estou cantando, acontece agora. Deus vai operando, e você adora. O céu está descendo, estou sentindo a glória. O milagre está acontecendo agora, enquanto estou cantando, acontece agora. Deus vai operando, e você adora. O céu está descendo, estou sentindo a glória. O milagre está acontecendo agora. O milagre está acontecendo agora. O milagre está acontecendo agora. Receba a sua cura aí.